Jojo ou Juliette? Não, é Jojo, né gente? Não, aí não tem muita dúvida, né? Jojo todinho, mas... A Juliette não tem cara de fazenda e não tem nem perfil de fazenda. Mas eu acho que ela ia repetir a mesma coisa que ela fez no BBB, a lei ia pagar de vítima. Talvez as pessoas não dessem esse espaço pra ela. Até porque todo mundo ia querer colocar ela num lugar de um altar. Hoje a Juliette, hoje, ia colocar ela num lugar de altar. Mas acho que a Jojo, cara. A Jojo tem uma vantagem. Tem gente que fala que ela tem um outro lado, que ela não mostra muito e tal. Mas ela tem uma personalidade que é difícil de você copiar. Tanto que na temporada seguinte meteram a Tati Quebra Barraco na intenção de ocupar essa vaga. Não conseguiu. Então a Jojo, se você botar ela hoje, ela vai estar do mesmo jeito que ela participou da última fazenda. Ela é uma figura que tem uma personalidade muito consolidada quando ela está em frente às câmeras. Acho que ela voltaria até mais polida dentro do personagem que ela representa. Ela estaria mais madura no que ela foi fazer na primeira temporada. Ela voltaria mais completa ainda enquanto jogadora. Então acho que a Jojo é o nome da temporada. E tipo, quando você lembrava, você falou do Theo Becker, da André Sorak. Eu acho que eu colocaria a Jojo e a Nicole Bals também nesse combo das pessoas que foram os personagens mais icônicos. Ela estava preparada pra aquilo ali. A Jojo, eu preferia ela na Fazenda do que no Big Brother. É, mas eu ainda acho que a Jojo ela se acha um pouco também. Se ela entrasse, ela já ia ter certeza que ela ia ganhar. Porque ela fez isso na temporada dela. E deu certo, né? E deu certo. Não, ela votava por amor. E deu certo. Não votaram o Mariano que eu amo ele. Tipo, isso na reta final. É isso. Tipo, o meu é isso e não é de falsar. A dinâmica que foi... Meu, eu tô cansada, eu não quero votar. É isso e isso e acabou. Não é esse meu saco. Tipo... É. Mas eu gostaria de ver... Na lavagem da roupa suja também. Na lavagem da roupa suja. Eu iria de... Eu não sei. Eu gostaria de ver a Juliette no contexto da Fazenda. Hoje, né? Hoje. Ela ricona, milionária. Porque a galera é pra cima, entendeu? Eu acho que todo mundo iria pra cima dela pra poder querer estar próximo dela. A Jojo, eu acho que tipo assim, ela viveu tudo na Fazenda. A gente viu ela ser a carismática, a que juntava todo mundo. Foi humanizada. A brigona, a da treta, foi humanizada. A gente viu ela bêbada em festa, correndo pelada na casa. Roubaram o meu cabelo. Deu uma porrada na garrafa. Eu acho que tipo, ela esgotou assim, tudo que dá pra ser feito. Eu acho que eu gostaria de ver Jojo no Big Brother e Juliette na Fazenda. Boa. Essa seria uma troca interessante pra gente ver como que elas se comportariam. Acho que a Jojo talvez faria um jogo um pouco diferente do que ela fez na Fazenda no DVD. É, porque se fosse igual da Fazenda, acho que a galera do Big Brother não... Não em um, tolera a área. É, eu ainda fico com... Jojo? Eu também fico com Jojo ainda. Boto feio. E a galera botou com... É, o Aiket que ganhou Jojo, 78%. Muito bem. Sou o jogo ganhando da Juliette, hein? Ó, essa é uma botana. Quais. Cactus. Cactus. C Tac. E a certa é uma botana